Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus átrios O parca ao encontro ou casa A andoria ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Bem-aventurados Aqueles que habitam Em tua casa Pois um só dia Senhor nos teus átrios Vale mais que mil O parca ao encontro ou casa A andoria ninho para si Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Pois o Senhor É só um escudo A graça e glória Não negará bem algum Aos que vivem Corretamente Corretamente O parca ao encontro ou casa A andoria ninho para si Eu encontrei teus Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Senhor rei meu E Deus meu Eu encontrei teus altares Encontrei Teus autores, Senhor, em Deus, que Deus me deu.